Dentro dessas comemorações que vocês têm programado, é o DVD, né? Sim, esse é um projeto chamado Pagode do Jeito, né? Que tem homenagens, né? A grandes músicas, inclusive uma das homenagens é para o nosso saudoso, incrível e eterno Cristiano Araújo. Nós fizemos aí uma homenagem a ele, né? Um braço também feito. Faz um trechinho na capela do Cristiano Araújo aí pra galera, vai. Amanhã disponível em todas as plataformas digitais Pagode do Jeito, hein? É que eu também passei por esses macucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei De te liguei, bebado, fora de hora Que nem você tá fazendo agora Liga no ar Pagode do Jeito Foi legal, né? O ritmo do Pagode Olha aí Tem festa no céu